Ela está procurando um som diferente, envolvente, é Que é pra balançar o belo bumbum Ei, eu tive que mandar Involvência, a palavra certa é envolvência Vai, se envolve com nós É mais uma, né filho Calma, muita paciência Que vai começar a tal da envolvência Bumbum, bum, lê lê Calma, muita paciência Que vai começar a tal da envolvência Que te faz mexer Que te faz enlouquecer Que te faz tremer Esse bundão ali Que te faz mexer Que te faz enlouquecer Que te faz tremer Esse bundão ali E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, conta Então vai cair E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, acontece E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, conta Então vai cair E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, conta Involvência Essa bunda vai fazer várias bundas se mexer Já era Que te faz enlouquecer Que te faz enlouquecer Que te faz tremer Esse bundão ali E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, conta E assim tá demais, é pra frente Pra trás ela desce, conta E assim tá demais, é pra frente E assim tá demais, é pra frente